Impressionar. Para todos os fãs de Disclosure e Sam Smith, hoje não é Natal, me esperece. Os artistas que estiveram presentes na live deste ano lançaram coisas novas hoje. Os Disclosure, todo um álbum novo, chamado Caracal. E no mesmo dia, a música do próximo 007, chamado Spectre, em que se juntaram a Sam Smith. A música chama-se Writings on the Wall e já anda pela internet, oficialmente a partir de hoje. O filme estará nas salas a 5 de novembro.